Boa dia gente Hoje é a nossa manhã de sábado Estou na casa de Benítez aqui Ele estava atirando Ele estava atirando aquela lama Olha o resíduo do bezerro Olha o resíduo do bezerro Estava com a sandália Olha a lama que o homem estava perto de casa Então deixa eu ver aí Eu lumei aqui ó Ele estava com a sandália Trazava aqui ó e ele com o pé no chão Olha a lama Olha o jeito desse homem Não tem jeito bicho nojento Nadinho se Deus quiser E Nossa Senhora Eu quero morrer ainda Dentro do curral do gado Se Deus quiser Eu quero que o povo ache o morto dentro do curral Dentro da bosta do burro Se Deus quiser Eu amo lama de gado O suor do gado é meu cheiro É isso aí Eu tibungo dentro da lama E os meus pés de lama Lama não Isso aí é só merda Merda de gado Eu acho isso Bebe conta uma história boa para os meninos olhar Bebe Bebe está tão triste tá Esse homem está muito doendo Estou meio enfadado Está vendo Renardinho Naldinho aí você vendeu algum lanço Alguma coisa Não vendidão menino Vendidão Mas assim mesmo Os cabos de fora tem muita vontade de me ajudar E é Se fosse para vender eu vendia Mas porque os cabos é de fora Aí eu não sei como não mandar Porque para mandar Dão não mora para São Paulo É cem real De graça mano Cem real Isso é dinheiro Aí eu vim da coberta por quarenta reais Ou paga quarenta para lá Você bota sessenta do bolso E entrega O cabos foi para vender os cabos para todos Os cabais de fora E sabe Faz o que B? Ele vende a coberta por quarenta Paga sessenta Para levar Da franquia dos correios Você ganha sessenta do seu bolso para fora Não está bom não? Aí não ficou mulher não Ah foi eu vendia Naldinho Vendia? Vendia Vem Vem Vai plantar o meio? Não hoje não menino Ô meu Dio Toda hora é hora B Todo dia é dia Manhã ali Terça-feira eu planto Ninguém sabe de que ano Desse ano Da semana que vem Sim Plantar não é plantar né eu quero jogar B Dez vinho de milho ó Eu jogo Dez ou quinze Em que? Terça-feira lá naquele roçado ele não cabe dez? cabe tu vizendo que foi bom, hein eu ainda garanto plantado dez matacas de milhar é bom, aquele boi é manso é tão manso, hein? é manso aquele boi, Rodrigo, me lascou naquela troca ele não acredita em muita gente por mim eu dar um garrote bom daquele naquele bichinho, velho com uma mixaria de rota ele me lascou não é assim mesmo o que mais Rodrigo foi? foi Naldinho tu não entro dentro da lama do gado, não? é, eu não entro pra ver pra ficar assim Naldinho, toma um banho ali dentro daquela lama pra eu ver simbolou lá dentro simbolou lá, pra ver? não eu já estou com os pés todos cagados aqui de bocha de gado Naldinho, eu tenho que encortar uma paima peço deserra ainda, Naldinho, de tarde eu não estava de tarde, eu corto logo de manhã chega, Iguinho é mesmo, né? o tempo é ouro, meu filho hoje eu me acordei tarde não tem problema me acordei, era mais de 8h o tempo é que eu digo, de 8h baixo, estava testado Naldinho, essa noite eu dormi muito ruim dormi ruim, com aquela trevalinha tá, agora aí era uma trevalia e aí Igu, velho, não economiza no resíduo não ele só bota neu pra lascar pra aumentar o bichinho ali, é dele? nem o bichinho é dele como que eu dou o pulo, né, Igu? gostei, aí? agora, quando é no dia de eu procurar o dono do armazém pra pagar o resíduo ele dá uma faixadinha? Igu, se esconde não é assim mesmo, Naldinho e aí